Gente, eu tô muito feliz porque o meu canal no YouTube, o youtube.com.br Afinha Bastos, chegou a incrível marca de 2 milhões de inscritos. Essa não é uma conquista só minha, é uma conquista de todo o Brasil, gente. Eu pedi pra você que é inscrito no meu canal sair às ruas de verde e amarelo pra comemorar essa marca única e vocês compareceram em peso no Brasil inteiro. Vocês me proporcionaram um dos momentos mais emocionantes de toda a minha vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri